Calma! Ah não! Não foi! Nossa! Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma! Calma! Eles estão perdendo, não é meu! Eles estão perdendo, mas você acha que o Sable ganha esse torneio, rapaz? Tchau, tchau, tchau! Já era, já era, já era! Teve o Multio não tá indo, véi. Desliza aí na madeira, tá? Oh, meu Deus, pega a raciça pra ele, não é o Multio nem aí. Calma! Desliza! Não! Sem soco! Sem soco! Aaaaaaaaah! Caraca! Corrindo! Vai, banana! Pega ele, banana! Não! Foi, banana! Foi! Nossa, velho! Vocês são fãs, triple! Não, para! Eu tava tentando dar! Dois, velho! Dois, velho! Os caras ganham!